Eu não quero saber do Mystery Gift. O que é que se lixo com Mystery Gift? Não quero saber se é mesmo. Mano, a cena de correr neste jogo é que me irrita. Evolution makes Pokémon just... Ok, não quero saber. Bro, estes gajos têm diálogos de merda. Não há aqui ninguém que me diga qualquer coisa. Dá girashe em mim? Mano, eu não vou jogar com isso, bro. WTF? Estamos bem, ok? Isso é broken. Do you know much about Pokémon? Yes. Ah, I see Aquarela. Imagine you wouldn't see the need to visit the trainer school then. Ok, I don't know. Do you know much? Não. Não. Well, don't know. You can't... Where you... Ok. Mano, então é só isto? Tipo, não me vais mostrar onde é que é? Wow. Deve ser isto. Trainer school. Deve ser isto. Ah, está ali o meu rival. Hey Chee, did you come to study too? I went ahead and memorized everything that was on the blackboard. Vocês lembram-se de uma parte do Pokémon, a série? Que era basicamente, tipo, quando o Ash entrou numa escola de Pokémon e eles eram uns elitistas de merda. E o Ash teve que ensinar à gaja que mandava na escola que aquilo, tipo, era estúpido e o que eles faziam. Lembram-se disso? No primeiro Pokémon. Tipo, na primeira temporada do Pokémon. Come on. Não, Niterex. Sai Aayin. Aayin no YouTube mostra. Mete o nome da zona e a Aayin tem vídeos a fazer isto. After all, it's the trainer's job to avoid having their precious Pokémon hurt in battle. Right, right. So, Chi, what brings you here? You've got something for me? You delivered the parcel. Ok. So, what is it? Score, it's a Town Map. Tás a gusar! Why are there two in here? Olha, porque não é pra mim. I like it a lot, but I don't need to Hiochi, you take one Thank you very much Town map, obrigado Well, according to the town map, I guess Orberg city is where I should be going next Desert gym, so it'd be perfect for raising pokemon I just got Well, I'm on the road to becoming the greatest raven Tá bem, ok, claro que sim, Tyson Claro que vai ser O que é que eu tenho na equipa? Nada mano Tenho tipo um Bidufo E um Star League que apanhei You should look up a Dantox na minha família Ok, não interessa a Deus Tchau Mark Ok, então vá, deixa-me lá ver Quem são estas pessoas Estão jogar suítes Estão um bocado queridos tipo, eles porem pessoas a jogar suítes Shinx é essencial, onde é que eu o apanho? Oh, you are a pokemon trainer, but you don't have a poke... Package Pockage is short for pokemon watch Oh my, you are a rare case indeed You see I invented and now manufacture poke hatches Not only that, I'm now conducting the poke hatch promotional campaign All you have to do is find 3 clowns in Jubilife City You can find, I'll give you a very own poke hatch Ok, bora encontrar os palhaços Onde ele está aqui? Onde ele está aqui? Gaining XP points, yes Ding ding, you are absolutely correct Pockage is short Cupão, ok 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 Ah ok É lá atrás, a sério, o Shinx? Apanha-se Pá, quero um Shinx então Bro, what? Eu estou à procura dos palhaços, não é? Quem é este miúdo verde? Twinleaf town, huh? It's a nice place, quite or not Julev City is a big place So it might be a shock to you Ok, obrigado Está aqui outro palhaço Can a pokemon hold an item? Yes Ok Mais um pocket escolar Just like pokemon do the moves of pokemon also have types, yes Man, é tudo verdadeiro A que horas vamos ao GW? Há 5 bro, quando eu vou acabar 5, tipo 5 e meia Por aí Ok, esta cidade é enorme Por aí Ok, esta cidade é enorme, meu Pockets what? Isto serve para quê, exatamente? O que é que eu quero isto? Como é que é a anilha? Isto só me diz as horas? Clico outra vez O que é que eu faço isto? Clico outra vez Ok Como é que eu faço isto? Oooooooooh Pam, 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 pam É isto que eu quero mano, quero um electric quero, dá jeito Mano como é que há pokémons elétricos logo na primeira cena? Mano mas é que isto está a nível 3, mano? Eu tenho bem medo de um ataque com um ataque Ok, não consigo mandar mais as escravidas Tem que ser fixe, meu. Ah, eu sei. Toda a gente me recomendou escolher o Shimbushar em primeiro. Eu gosto mais do Inferno. Do que gosto do... Do Empoleon. O Shink se evolui para aquele Pokémon grande, não é? Tipo, uma espécie de leãozinho. Mano, é um remake este. Como é que eu fecho este relógio, bro? Ah, é assim. Já percebi. Ok. Posso basar daqui ou vale a pena fazer aqui mais alguma coisa? Luxray é isso. Luxray. Eu tenho no Pokémon GO. Há mais alguma coisa para ver nesta cidade, malta? Ou cagamos nisto e continuamos, ok? Mas deve ser a cena do Pockets, não? Aqueles lá atrás. Ah, este gajo é o pai. Ah, os dois minutos na escola. Ah, é? Ok. Malta, eu vou precisar que vocês me guiem por este jogo porque eu não me lembro deste jogo. Tipo, eu não... Aliás, não me lembro. Eu nunca os joguei. Portanto, eu não me faço ideia. Ok, vamos à Pokémon School e vamos derrotar os minutos. Quais é que são os minutos? Ah, este aqui. Como é que é, Mike? Estás pronto para Pokémon, filho? Abra! Ui! Ok, eu não vou pegar aqui dentro de mim. Oh, não não. Ok, pode ser mais rápido. Ok, eu já vi. Ok, eu já vi. Ok, eu já vi. Oh, não é? Ó o s***. Ok, é. Ok. Ok, eu já vi. Oh, não é. Para ter o Alakazam Isso não é só com trade É... Olha o Shinks já está a nível Quando é que o Starly evoluiu? É 14 pay, não? Estou a jogar na Switch Switch Ok I just became friends with my Pokemon I'm not sure if we can do this pro but maybe better Yes 14, ok É tipo PG Acho que o meu Shinkshar não sei aguentar agora Devia ter ido ao Poké Center Ui matei o... Uau Trocar? Como assim trocar? Sei lá bro Há mais para a frente talvez Já está Gnavenis pá Ok Time Machine Ok Fala com o gajo do lado Este aqui? Qual gajo do lado? Again? Ah o professor O professor We've been saying everyday but we are on my cell You'd be able to... Stacking a machine TM- Qual é que é o TM- Workup Ok Como é que é? Piqui Puseram isto em Pokémon Diamond e Pearl Vai doer Ok Supostamente... Isto é Sino, ok? Não é a Lola A Lola é qual é a Senna? Ah merda Foda-se Tenho Potion Não te preocupes Tenho Potion Não te preocupes Não vou, não vou, não se preocupe Não se preocupe Eu não perco Quer dizer não perco não sei Porque eu tenho os Pokémon todos arruinados Aí é Se calhar perco Vá que esquecem-me de curar Faz bom Agora vamos tentar a ver Vimba Bem, se calhar os Pokémon deles são um bocado mais fortes que os meus Vamos pá Ah eles agora falam uns com os outros? Don't get cocky kid Como assim bro? Tipo és meu amigo Estúpido Muita gente diz que Sino é a melhor região, não é? Há boi pessoal que diz isso não sei porquê Ah foda-se podia ter trocado para o coiso Ah eu troco depois Ui isto vai ser complexo Bom Os meus alvabou estão fodidos Ok vou ter que trocar para o Shinks Eu achei que vou perder isto mano O Shinks estava a dar logo Para mim é Owen Sinceramente E eu gostei o Ed Galar Ok, eu tenho um Thunder Tenho um Thundershock Boa Poda-se dois graus Ah por causa do Palky e do Dialga Um grande menino Ah f*** Grau, ok Boa boa, vou acertar o Thunderer Shock agora Não, mano, estou jogando a suíte Onde é que evolui o Shimshar? É 16, não é? Ou 18, é 16 Final ou Fire? O que é que é o Orenburg? É o quê? Qual é o tipo? De ginásio, volta Vamos chegar aqui e dar aquilo aos pokémons Gosto da música desta cidade, é boda louca Ok Rock Ui Vai a cobrou Rock vai ser lixada, então como é que eu vou fazer isto? Preciso de um pokémon, melhorzito O que é que aparece aqui? Mais zumbidos No thank you Pá, vamos lutando com os pokétrans Youngster Mikael Mas olha lá o tempo que eu vou demorar a evoluir o Shimshar É level 14, é 16 do Isto é em todos Coitados mano É 14? Mas porquê? What? Não era a 16 que evoluía o... Não costuma ser a 16 que evoluíam os starters? Depende, do quê? What? Não são todos os starters que evoluíam a 16? O Scorbunny não é a 16 que evoluía? Ok Aqui está uma cena mas tem que ir para o outro lado Mais um Starling Eu gosto deste sistema Eu sei que o pessoal vai me dar na cabeça Mas eu gosto deste sistema Que eles arranjaram dos pokémons Todos ganharem XP com os fights Apesar de não fightarem Porque um dos problemas dos jogos do pokémon É que um gajo tipo Tinha que estar a treinar os outros durante eternidades E era um grind do caraças mano Youngster Dalas Kriktot Jesus, nunca sei o nome deste que está acabando Ah ok, isso era uma boa cena amor Para cá Para tornar mais Artcore para os jogadores Deixamos que já está a 11 Wing Attack Sim Mas usar o Starter sobra Ou com o Starter só não passas o jogo Como é que passas a liga só com o Starter? Só se estiver a nível 100 E mesmo assim O que é que é que é? Que é um jogo para a liga só Oh my god. While looking for some Pokémon. Mais uma? Mano Joto era lixado. Joto era muito difícil. Literalmente o Silver foi o Pokémon mais difícil que eu passei. Achei Joto muito mais difícil do que Canto. Nos primeiros. O Joto era muito complicado. Foda-se. Pois foi como eu. Eu também só joguei até a 3. Claro. Claro que não. Eu já não joguei o Diamond. Nem os outros a seguir. Nem Blacks. Nem Whites. Será que eles vão fazer esse remake? Cristal. O Cristal é a versão do Silver. Certo? O Cristal é a versão do Silver. Nunca vi o Cristal lá dentro. do Silver. Type Loja. O que tinha o Suicão na capa assim era o do Silver e Goldman. Não. Não. Não é que tem o chapéu para trás. O que irrita. Joguei Rubi. Não. Joguei Safira. Neste caso. Eu sou daqueles gajos que preferem o Kaio ao Brawl. Mano. Eu no Silver tinha o Mew. Passei o do Blue para lá. Sim. O Rubi é o do Grandan. Eu tive o Safira. O Safira é o do Kyogre. Isso é o que eu disse. Eu tenho o Safira. Não tenho o Rubi. Foi isso que eu disse ao Shooter. Ele perguntou se eu joguei o Rubi. Eu disse que joguei o Safira. Tinha o Lugia também. Tinha o Silver. Em vez do Gold. Por acaso preferia o Lugia do que o Oh Oh. Como é que é moustache? Malta. Eu sei que estou aqui só a lutar contra a treina. Mas é pá. É propositado. Que é para irmos para o Ginásio. Com algum XP. O jogo está fixe. Também não vou fazer speedrun disto. Eu fazia o speedrun dos outros. Cagava nos treinos. Só para passar mais rápido. Ok. Pronto. Abra. Bora. 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 Tem medo de combate. Foda-se. Que sorte bro. O Abra não tem teleporte. O Abra não tem teleporte aqui. Neste jogo não tem. Foda-se ao Fire. Agora se fosses cagar. Mano. Claro que o Abra dos treinos não tem. Isto é lógico. Foda-se. Foda-se. E fazia o que. Pronto. Agora é que. Vamos embora malta. Agora é que. Fazia teleporte. Para onde? Vai dar merda isto agora. Para apanhar isto. Vai demorar eternidades. AH! AH! Foda-se. Cabrão. Mano. É que dava jeito de ter um cadabra. Não vos vou mentir. É um psíquico. É o último. 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 Este está a nivel 5. Estou confiante. Eu sei. Estão ali. Troca-se. Arranja. Sai alguém. Hei. Hei. Foda-se. E aí. Ganda Starly Troca o Moraes. Se o Moraes apanhar um Abra sim Mano que me levanta. Agora só quero ir embora daqui Repel Ok E agora é para aqui? Onde é que é isto agora? Ah é pela caverna. Oh god Oh god Oh Jesus mano Um Geodude Apanho isto? Mano eu cada vez que Eu já sofro de stress pós-traumático com cavernas no Pokémon Há Onix aqui O Ganda. Mas tenho que o trocar também Ok então vou cagar para ele Por causa do Steelix Ah ele deu-me uma coisa TM98 Isto é o que? Rock Smash Isto está no Chimchar Na evolução dele Ah ok Uau No Biduff dá Com um Macaco Claro O Yoshi É Suppmon O Knew Ui ficou o barnum Ah é ok Pera era dizer porque se calhar dá jeito Pós ginásio Ah, o pocket serve para isso! Ah, nós temos que fechar. Power Punch, o que é que eu faço? Sim? Sim, claro que sim. Vai o Lear com o piso, não é? Vai o Lear. Power Punch. Shinx nível 10. Quando é que o Shinx evolui? Na Switch, não é? O Shinx evolui a 16 também? Ah, 16... Bem, esta é a coisa... Ah, aqui! Onyx! Então vamos apanhar um Onyx. Dá para evoluir para Steelix aqui neste jogo? 15? Ok. Boothio! Coitado do Boothio! Ah, eita boca! Ah, então agora que o Power Punch destruo completamente o Ginásio. Porque o pessoal está só a perguntar, mano. É normal. Mas... Malta, eu não posso jogar em outras coisas que não na Switch. Não sei se vocês sabem. Nenhum streamer pode. E se dá ban na Twitch. Então imagina, se eu apanhar agora um Onyx, posso trocar... Foda-se burro. Posso trocar com o Fire, por exemplo. Ah, isto não causa... Ah, é Water. Ok. Water foi crítico. Posso trocar com o Fire já. Se tiver um Metal Coat. E fico com um Steelix em nível 10. Ah, não tem suíte. Pois, ok. Ok, como é que vocês estão? Como é que eu uso isto? Ah, tens para a saldinha, rapaz. Ah, tens para a saldinha, rapaz. Um e o Steelix. Pois, faz sentido. Sempre foi assim. Tenho a certeza que aparecem Onyx aqui. Zubots. É na seguinte? Ah, então... Também posso apanhar um Zubot. Não sei para que, mas... Para isso, mano. Vou ao Ginásio com 6 Pokémon. Que feliz depois do transporte. Mas quero apanhar. Vamos apanhar um Zubot. Pronto. Não é? Não é verdade? Mais o que eu acho que ele... É fora da casa. Mas quentei... Que tal. Como mais ouviu? Agora, as costas de uma ação. Mas as costas de um Zubot. Ouviu, como é que não tem muita energia. Mas quentei... Dizemos um Zubot. Mas as costas de uma área ... É muito um Zubot. Esse cara para ir embora. O Zubat é talvez um dos pokémons mais irritantes da história da humanidade, tipo... O Zubat foi feito para ser irritante. Eu nem acredito que apanhei um Zubat. A minha vontade era chamar-lhe Scofield. Tentaculo é pior, não é bro? Não é. Então eu vou mostrar onde o pokémon de town is. Não é eu. Isto é uma Rock Town. Olha o gajo. Não, outra vez este gajo. Oh, é você Chi. Você finalmente chegou aqui. Você é slow like always. Você também vê que o líder de gym é muito longe agora. Ele disse que tinha que ir. Oh, tinha que ir para Orberg Mine. I got my badge already. Isso é um big deal to me. Mano, posso entrar na... Então eu não posso entrar no Poké Center? Olha, tipo, quero entrar no Poké Center. Como é que eu faço agora para ir ao Poké Center? O gajo não me deixa ir ao Poké Center, bro. Ah, o Poké Center é aqui. Esqueço aquilo de gym. Ok. Pronto, 6 pokémonos. Mítica equipa. Vou levar esta equipa até à liga. Estão a usar o Poké Center. Onde é que um gajo apanha um... Um garchombo? Um garchombo. Tem que se defenso. No, não estou a perguntar! Não estou a dizer quem é aqui, né? Estou só a perguntar onde é que é. Se falta muito se falta Faz mal que eu retivo amigos Só evolui a nivel 50 eu não quero saber Foda-se ok Tu não tiveste nenhuma infância bro, por amor a deus Como é que é a smoking? Eu não desejo do level 8 Eu não sei porque é que eu estou a mexer nos fones Pãe 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 Eu tenho 31 Sim puto, quando é que saiu o teu pokémon? Não há de ter sido Mano se eu tinha 6 anos tu tinhas 8 Ou 9 Quando saiu o silver devias ter pa aí 11 ou 12 Eras uma criança era a mesma meu Não me lixe Ah tu ia ao party Quero é sacar o zubato daqui E é só mais chope Mais chope Há mais chopes aqui Mano esta equipa é uma equipa de quem acabou de começar o jogo Esta pessoa é um bocado estranha Quero ver o zubato de bocinha Quero ver o zubato de bocinha Fá um balas de intuícementes E se eu puder ter o zubato de do Gym E estar-lhe bem a outra do deus Eu vou ficar a ser de beat That'd be me Ah é o Gym Leader Uau Mano what the fuck E ele f... Mano e ele começou a correr e vazou Porquê que os adultos no pokémon são moedas estranhas? O que é isto? Tipo o que é que ele está a fazer numa... Numa gruta sozinho E quando uma criança o aborda Ele começa a correr Ah estes gajos lutam todos? Ah então quero Ember Isto não dá damage absolutamente de meus hogars Sem permissão Oh man, sem permissão como assim sem permissão Pois se calhar é melhor usar Ember Isto é um fight do pokémon Opa ok Nota-se mesmo que tu és um gajo que gosta de Call of Duty bro Não me leves a mal man Realmente sou valsassina sabe de que tu disseste isto man Pois é but É efetivamente o melhor start Concordo plenamente Nesta generation é Será que é muito mal eu dizer que tipo O meu starter favorito neste momento é o Scorbunny? Macho Olha Ah então não lutam todos hein? Sim são alguns Eu disse alguns Blaziken também é fixe Mas prefiro o Scorbunny Eu curto ué do coiso meu Do Cinderace meu Como é que é no Orbiter? Isto é super efectivo Um pokémon nivel 7 Este coisa não dá dano nenhum Como está o jogo? É até agora fiz Mega Blaziken Pois é onde é que os pokémons mega evoluem? Não é aqui É na 6 não é? É na 7 É na 7 Veio puto só que eu estou a começar o jogo ok Como é que é Black? Ok nível 3 malta já estamos quase a 14 E o Shinx mais um bocadinho também evolui Onix É raro o Onix aparecer aqui não? Aia Casteiro! Iá esta musica está boa meu Esta musica está muito boa mano Tadam Nananananananananaan Ok o Abra já está a 9 O Abra e Flippa Cadabra é que nível... 20 e tal nem ou 30 Já não me lembro Dezaseis, o que para cada árvore já? A sério? Tão cedo? Já era de vinte e tão? Opa, eu quero jogar, o que eu pretendo é jogar o resto em este time. Onyx! 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 Isso, miudo! Vamos, vamos. Vou-lhe mandar mais um, mando-lhe mais um. Mano, o que é que é para os Ivies, bro? Eu não sou o Triarda. Power Punch. Smackdown. Cuxa-te. Onde é que vem a roll? Foda-se! Ok, ele está fixe, está fixe, está bom. Vês no Pokémon GO e... Qualquer dia tenho que começar a jogar outra vez Pokémon GO aqui. Hey! 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 Eu grito com eles e resulta. Eu não disse... Se eu gritar com eles, eu apanho-os. Eles ficam... Eles rendem-se. É o Geodo do que disse. Claro mesmo. Uau, bro. Mesmo à saída da caveira. O Beedulfo não evolui. Não escolhi a Dawn como main personagem. Claro que não, bro. Porque é que haveria? What the fuck? Porque é que haveria de escolher a Dawn? HM Slave. É Water Normal? Ah, então se é Water... Meu Deus, meus amigos. Temos aqui um potencial Pokémon daço. Até à liga. Qual é que é a evolução do Beedulf? Nem sei. Qual é que é? Qual é o Water? Bibarel? Nem sei o que é isso. Lembram-se que no Sword eu usei o Dreadnought. Que era a grande Pokémon. Agora o Ginásio é Magra. Claro. Mano, que... Foda-se. Tipico Ginásio de Pedra, bro. Posso evitar os gatos de todos, mas não quero. Ah, Bibarel. Olha que eles já estão todos a ver. O lugar do Ginásio vai ser rijo. Espero que ele aprenda um ataque com o outro. Isto vai ser rigíssimo. Foda-se, vai ser muito duro isto. Isto vai ser muito duro, meus filhos. Foda-se. Foda-se, sei lá. Isto vai ser fudidíssimo. Vou mandar outros gatos qualquer. Como é que é a smite? Já agora limpo o Geodude. O Chimushar evolui agora. Por acaso não, não ganho um XP. Foda-se. Como é que eu vou fazer isto agora? A senha é evoluir o Chimushar. Está morto? Foda-se. Tem que usar pote. Tem que usar pote. F. Rip o Chimushar. Foda-se. Ok, meus amigos. É o Ginásio de Pedra. O próximo vai ser ainda mais lixado, aposto. E há o Ginásio de Pedra. O Chimushar vai fazer toda a diferença. Ui, dois Pokémons. Mais um Geodude. Está a comer. Mano, ele tem o Mew. Eu já faço isto. Como é que o gajo abre esta merda? Espera, este é o do Tawait. E há o Kambus que ainda é que é. Mano, o Chinx vai-me safar é contra o rival. Acreditem ou não, o Chinx vai-me safar contra o People Up. Joguei o Sword e o Shield, claro. Baixo em puxar, bora lá pá. Um Special Move e um Physical Move. Isso é labro. Mano, eu não sei nada de Pokémon, praticamente. Está no canal de gaming a série toda. Sei que, por exemplo, o Pyro Ball é um Special Move. Certo? O Onyx. O Onyx vai-me estragar. Gosto desta série. Mas é sempre a mesma. E é com o caralho, bro. Pois, o ataque dele já se... Pyro Ball é físico. É? Ok. Deixa a ver que era um Special Move. Então qual é a diferença do... O que é que é um Special Move, exatamente? Oh, mano. Ele não subiu, bro. Está uma Nesga. Vou ter que ir lá de outra outra vez. O que é que o... O que era Bite? Bite é Dark. Ahn... É o Lir. Ou o Tackle. É o Lir, por favor. É o Lir, por favor. Ah, ok. Não sabia, bro. Não fazia ideia. Ok, Dark Move já é fixe. Ok, tem que ir evoluir o outro. Peraí lá. Deixa-me ver. Vou aqui a esta. Que é melhor. Esta aqui é mais fracita. Vai ser comer-me contra este Zubat. Vai, Shimshar. É agora. It's your birthday. Já está. Já está. É. What? Shimshar is evolving. Shimshar is evolving. Gana monferno. Ok. Knock Punch. No. Ok, como é que querem fazer? Power Punch ou Scratch? Qual? Tirar este? Taunt? Tira o Taunt? Taunt? Taunt. Tira o Taunt também. Tira o Taunt. Mega Punch. Ok, bora. Bora lá ao Ginásia. Bem, meus amigos. Vamos enfrentar o primeiro Ginásia. Chegou o momento. E depois vamos a Battlefield. Ai, ataca sempre primeiro? That's good. E esta equipa, malta? Fertíssima. Quando é que o Star ali evolui? É... 14 também? Mas não quero, bro. Já chega, Joy. Adeus. Até amanhã. O Star ali via Fish. Ou é um Pokémon um bocado de cocó? O Star ali via Fish. Ou é um Pokémon um bocado de cocó? Este gajo não tem nada cara de Rock-type leader. As a Dream Leader, I need to see your potential. Ta bem. And I'll need to see the toughness of the Pokémon in that battle with you. Ui, agora vem ai. E... Gildude. Crobat? Foda-se, eu tenho um Zubato. Vias não ter ido, não. Magpunch. Jesus Christ, filho. Ah, foi crítico. Mano, isto vai ser fodido. Ele não está a dar dano nenhum. Porquê que eles já não me dão dano nenhum? Bora. Vem para. Então é melhor termos Psíquicos. Mesmo assim com Psíquicos, eu acho que... Nível Deathworks. E resistes a pedra, ok? Eu acho que isso não faz diferença. Se sou Fire... Ou faz. Mano. Mano. Sabem qual é que foi o meu maior struggle? Jogar Pokémon Yellow e derrotar o primeiro Ginósio. Jesus Christ, mano. Lembro-me que tinha que farmar para meter uma Caterpie em Butterfree. e passar o jogo com a Butterfree. Aia, mano. Que horrível, puto. A pior experiência da minha vida, mano. Jogar a merda do Pokémon Yellow e passar o Brock era mais difícil do que passar a Pokéliga. Não podias apanhar Monkey nenhum, pá. Aquilo era a seguir, bro. Primeiro a caverna não dava onde é que apanhava o Monkey. Aqui. Em que zona é que apanhava o Monkey, bro? A sério? Aia, bro. Foda-se, eu apanhava as Caterpies. Apanhava Caterpies, ficava a farmar até a Butterfree e depois retava ao Ginósio com o Confusion. Eu não sei lá. Cranidos. Ah, isto é aquele Pokémon. Uau, curto eu a evolução deste gajo. O Rampardos. É bom este Pokémon? Este Pokémon sempre me pareceu um bocado derp. Foda-se, estou fudido. Olha, rip. Ok, malta. Soluções. Vai Starly, vai. Leva Windshot, leva. Já estou a levar dano. Ah, mano, foda-se. Wingate. Sei lá, bro. Devia ter ataque. Ai, o gajo ataca primeiro. Holy shit, mano. Bro, eu acho que não vou ganhar esta. Nenhum Pokémon meu consegue limpar este gajo, bro. Como assim, mano? Este gajo já me está a dar dano. Ainda agora entrei na batalha. Vai ao obstáculo. Vai ao obstáculo. Estas, mano. Ai, eu não acredito que vou perder isto, bro. Mano, é que eu tenho uma pote, mano. Só que não usei no gajo. Claro que perdi o Shimshara. Este gajo deu um one shot no Shimshara. Oh, mano. Este gajo já ataca vinte. O que é isto, puto? Oh, shit, bro. É em ti, Shinx. Eu confio. É o Shinx Cubite. Bora, Shinx. Bora, Shinx. Vamos embora, miúdo. A espressa está toda depositada em ti. Ainda precisa ter um Intimidate. Bora, Shinx. Vamos embora, pá. Oh, God. Bora, Shinx. Estamos a acreditar em ti. Estamos a acreditar. Bora, Shinx, outra vez. Bora, bora, Shinx. Bora. Acho que este não leva fundo. Ai, 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 ai. Bora, Shinx. Bulldoze, já fui. Mano, isto está um end shot desta merda. Puto. Mano, não sei que Pokémon é que me vai salvar. Mas o Shinx fez um ótimo trabalho. É o Onix, mano. O que é que o Abra faz? Nada. Oh, mano, foda-se. Estou fodido. Eu não acredito nisto, mano. O que é que eu tenho o Abra na team, mano? Mano, sei lá, bro. O que é que eu uso? Rockthrow ou Smackdown? BIND! 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 O que é que eu faço? Smack... É que isto não dá dano nenhum. Smackdown. Smackdown. Versus Raw. Algov. Deixou uma defesa. Não acredito. O Abra vai ficar só a ver, mas... Yes! Ganho da Onix, pá! Fortíssimo! Pimba! Olha o Abra subiu de nível. Místico! Debateram-se... Debateram-se ganhámos, pá! Grande equipa, pá! Tá feito! Agora a Poké League é fácil depois disto. Agora a Poké League é fácil depois disto. I have to give your Gym Badge since you've beaten me. Gym Leader. O gajo faz questão de dizer que é o Gym Leader. Ainda bem, como se não tivéssemos percebido. Yes your official Pokémon League Cold Badge. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Estavam ali todos os Pokémon Leader. Os Gym Leaders. Não sei porque é que aparecem todos. Obrigado. Rock Smash, ok. Obrigado. Adeus. Eu tenho um TM de 76. O Abra é uma Magikarp. Stealth Rock. Stickers. Ok. Obrigado pelos stickers. Mano. O Abra tipo... O Abra dominou esta batalha completamente. Completamente. Pronto. Pronto maldinha. Olhem. Isto é assim. Ficamos no primeiro ginásio. Pronto. Meus amigos. Vamos chegar aqui. O que é isto aqui by the way? Este edifício. Arbor Mining Museum. Ok. Aqui deve haver um fóssil não? Aposto. É que pode demorar um bocado até teres um Metal... Não. Não. Goku. Eu não quero Steelix man. Eu vou tipo dar a coisa. Ah claro. Já se tinha percebido. Isto é mesmo Pewter Town. Isto é tão igual a Pewter Town bro. É mesmo igual. Bem maltinha. Vamos ficar aqui. E vamos depois... E vamos agora a Battlefield. Para o lançamento oficial do jogo. E agora... E agora basicamente vamos a Battlefield. O que é que eu ia dizer? Para a semana... Vamos continuar isto como é lógico. Vamos ver se acabamos o jogo. Como sempre. Quando é que vai jogar outra vez Pokémon? Para a semana agora. Só para a semana quando começar a se ter em segunda-feira. Segunda... Não. Ruina de King não vou jogar. Não é muito a minha onda malta. Vou ser sincero. Não curto muito. Não curto muito. Ok. Agora é assim. Não sei se o Creative quer vir ou não. Mas eu curti que ele viesse. Porque eu não tenho...